Música E aí galera, tudo bom com vocês? Então no vídeo de hoje é uma coisa muito especial pra mim Eu quero que esse vídeo seja muito especial Porque meu Deus do céu, eu tô muito feliz Eu adotei um filhotinho de cachorro Esse vídeo vai ser sobre isso Acho que você já sabe, né? Tá no título? Enfim, antes de tudo eu quero falar que eu tô muito, muito feliz Eu queria muito mais um cachorrinho E meu Deus do céu Eu vou chorar, ele é muito lindo Vou mostrar ele aqui Vamos começar tirando umas dúvidas Eu falei lá no meu Instagram, inclusive Se você não me segue, me sigam lá Eu pedi lá pra vocês mandarem umas perguntas Sobre o cachorro que eu adotei Que se chama Thor Eu vou responder pra vocês pra eu tirar umas dúvidas Antes de eu mostrar ele aqui realmente E fazer o que eu pretendo fazer nesse vídeo Como eu estou gravando com meu celular Eu vou ver as perguntas aqui no notebook Tudo começou quando eu vi, quando a minha mãe viu Que uma filha de uns conhecidos meus pais Postou uma foto no Facebook E uma foto de vários filhotinhos assim Estamos doando filhotes de labrador Alguma coisa assim Eu vou colocar o print aqui Foi aí que começou tudo Aí eu já... Meu Deus do céu Eu quero Então vamos para as perguntas Tá tendo uma obra aqui perto Então tá um barulho Espero realmente que não esteja aparecendo no vídeo Aqui, primeira coisa Primeira pergunta Se fosse uma fêmea Qual seria o nome? Não sei Eu tinha algumas opções Mas desde o começo eu queria macho Sei lá Thor É o melhor nome que eu pensei Tem mais perguntas sobre isso aqui Então eu vou responder mais pra frente Eu tinha algumas opções sim Caso fosse uma fêmea Mas... Nenhum assim que tipo Nossa, seria esse o nome? Não Chorou muito quando separou o da mãe? Não Ele tá se adaptando muito bem Já se adaptou na verdade Eu tô com ele faz... Vai fazer duas semanas Se eu não me engano É, vai fazer duas semanas Quarta-feira O dia que eu tô postando esse vídeo Não é verdade Falando nisso Eu peguei ele com Mais de 45 dias Ele nasceu dia 25 de julho Um dia depois do meu aniversário E eu tava aqui de boa Um dia tava programado pra gente pegar ele Dia 15 de setembro Aí eu tava de boa aqui em casa Minha mãe e meu pai tinham saído Quando eles voltaram Vieram com um cachorrinho na mão Fizeram uma surpresa pra mim Eu vou ver se eu acho o vídeo Eles filmaram Vou colocar aí pra vocês Não 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 Ai, eu vou chorar Ai, que amor Ai, meu Deus Mas sério Eu fiquei muito feliz Eu não tava acreditando Também a minha intenção era Fazer esse vídeo No caso eu indo lá buscar E tal Só que fizeram uma surpresa pra mim Então eu tô fazendo esse vídeo diferente Já que ele já tá aqui comigo E até bom Porque tem mais conteúdo Mais coisa pra falar Aqui várias perguntas Sobre quantos anos ele tem Quantos meses ele tem Quantos aninhos ele tem Ele tem Vai fazer dois meses Dia 25 E ele já é enorme Pra dois meses, né Enfim Várias perguntas aqui também Se ele é de raça Qual é a raça Se é labrador E sim, é labrador E eu sempre sonhei Ter cachorro grande Eu tô apaixonada Eu sempre fui apaixonada Pra essa raça Eles são muito carinhosos Muito ativos Muito Agonseiros Destruidores Mas eu amo demais Demais, demais Tu comprou ele? Não Eu adotei Inclusive Não compro Eu sou totalmente contra Comprar Que tem muita coisa por trás Muita coisa errada Enfim O vídeo não é sobre isso Mas eu adotei Ele foi uma adoção responsável É assim que se fala Por que Thor? Porque eu amo demais Esse nome Pra cachorro grande Eu acho lindo Inclusive também eu amo O super herói Thor Acho o nome muito forte Assim pra tipo Thor Thor, vem cá Ele é calminho Gente, ele é um monstro Sério Ele destrói tudo Quer dizer Ainda não destruiu nada Mas ele quer comer tudo Ele quer ruer tudo Ele quer morder nossa mão Até porque É a forma dele De brincar e tal Antes com os irmãozinhos dele Ele brincava de morder Com os irmãozinhos E como a pele deles É bem mais grossa Mas sei lá Do que é da gente Machuca Ele tá com o dentinho Fininho de leite Já ensinou alguma coisa Pra ele? Sim Eu ensinei ele a sentar E tô ensinando A tocar aqui Sabe? Me perguntaram aqui também Se ele é meu primeiro cachorro E não Eu tenho também A cachorrinha Sofia Que ela tem 13 aninhos Ela é uma Aliás, Apsu Eu amo demais ela Eu já tive outros cachorros antes Mas assim A Sofia foi meu primeiro cachorro Que eu lembro mais Porque antes eu era muito pequenininha Mas o Thor tá sendo diferente Porque como eu peguei a Sofia Eu era pequenininha Eu tinha uns 4 anos Eu acho Quando a gente pegou ela A minha mãe cuidou dela Filhote Eu não lembro Dela filhote Só nas formas E agora o Tony Eu tô cuidando dele Falando em Sofia Perguntaram E a Sofia Como tá lidando? A Sofia não gosta dele ainda Ainda vai aprender a gostar Até porque ela tá velhinha Já tá meio sem paciência E ele quer brincar com ela Quer brincar de morder Assim A Vitor mordeu o focinho dela Ela já deu umas mordinhas Assim pra assustar Nada forte Machucou nada Duas vezes Aí ele Dá uma Eita Ela não quer brincar Mas Vai acostumar Quando a minha irmã morava aqui em casa Ela tinha adotado uma cachorrinha também Que agora ela tá com ela A Sofia demorou um pouco pra acostumar Mas acabou acostumando Se não fosse Thor Qual seria o nome dele? A minha maior dúvida Tinha vários, vários nomes Várias ideias Pra nome pra macho Eu e minha família Eu e meus pais A gente ficou muito em dúvida Entre Thor e Marley Só que Marley é muito clichê Eu acho, sabe? Marley Marley é o que é lobrador Já comprou coisinhas pra ele? Tipo, brinquedinhos? Sim Ele Minha mãe, inclusive, comprou mais um hoje E a gente comprou um bife Pra ele ficar mordendo Não um bife de verdade, né? Um brinquedinho Formado de bife Uma bolinha E agora Minha mãe comprou Uma batata frita Que faz muito barulho Mas enfim Ele ama os brinquedinhos dele Ele prefere morder os móveis Mas tá brincando bastante com os brinquedinhos E além disso A gente comprou uma caminha grande Já pra quando ele estiver maiorzinho Mas por enquanto A Sofia tá usando a caminha dele Também potinho, né? Pra ração Água Ah, e a coleirinha também Com um pingentezinho A plaquinha Escrito Thor E o nosso número de contato Caso ele fuja Pelo amor de Deus Que isso não aconteça Dizem que o lobrador tem muita energia Ele é? Sim Sim Meu Deus Ele tem muita energia Mas ele também dorme bastante Ele adora dormir um soninho à tarde Dorme mais à tarde do que de noite Eu acho Mas Ele tem muita energia Ele quer brincar o tempo todo O que acaba sendo meio complicado Porque às vezes a gente quer Ah, eu vou tomar café Mas ele quer ficar brincando Ele tem que ficar de olho toda a vida Tá sendo muito cansativo Mas Tipo, arrependimento zero Acaba cansando bastante Porque ele é um neném Tem que ficar ali de olho o tempo todo Já passeou com ele? Não Porque ele tem que tomar as vacinas Ele tomou a primeira Só com Não lembro agora Se é com 4 ou 6 meses Que aí quando acabar O período de vacinação Ele vai poder passear Vai castrar ele? Sim Né Eu sei que tem muitos benefícios Em castrar um cachorro E eu vou castrar Bom, as perguntas foram essas Espero que vocês tenham gostado Não acabou o vídeo Calma aí Agora eu vou mostrar ele Vou mostrar na verdade Eu adestrando ele Não sei se adestrar é a palavra certa Mas ensinando ele Meu brinquedo Aqui ó Senta Toca aqui Não Toca aqui Isso Toca aqui Isso Toca aqui Isso Vem 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 Senta Toca aqui Senta 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 Não Senta Toca aqui Isso Então gente Foi isso Espero muito que vocês tenham gostado Gente do céu Olha isso Olha a patinha dele Gente Então gente Foi isso Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like Olha só O Thor está pedindo para você deixar o like Né Thor Inscreve no canal Ativa o sininho Para receber notificação Gente Outra coisa Eu estou pensando Eu já estava pensando nisso E hoje minha mãe falou sobre isso Criar um Instagram para ele Você quer um Instagram Thor? Sim Me contem aí Se vocês Seguirem o Instagram Do Thor Tchau gente Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo